A Espanha é um time intermediário, batendo com o Brasil, mas não vem de uma boa temporada. Não foi bem em Dubai e não foi bem agora em Barueri também. A Espanha havia dito que é uma seleção como o Brasil, mas não conseguiu sucesso aqui esta semana. O que aconteceu com o time? Algumas jogadoras? Agora, pela preparação que temos, não é um grande momento de performance, de rendimento. E temos que aceitar que agora não estamos jogando bem. Estamos trabalhando duro e temos que acreditar no processo do trabalho. Então, agora temos que aceitar que outros equipos estão mais em cima do que nós. E nós trabalharmos, construir, construir, construir. E esperemos que no final do ano, no campeonato Europa, que é quando jogamos a segunda opção para os Jogos, estar em plena forma e, nesse momento, conseguir o objetivo. Os Jogos são os objetivos finais, né? Sim, o objetivo final são os Jogos, igual que todos os equipos, suponho. Só que há equipos que agora estão em um momento de forma muito bom e nós agora não estamos bem. Então, temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar e, com constância e determinação, estar na segunda opção. Os espero no Rio, então. Os espero, os espero. Obrigada. 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 O que é isso?